Música Boas pessoal, daqui falofumoradas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal depois de nós termos terminado Rosa de Ferro aqui neste canal foi uma série de aventura magnífica estamos aqui com outro mapa de aventura e ação neste mapa nós vamos ter a oportunidade de testar os nossos conhecimentos de Minecraft e ao mesmo tempo testar as nossas habilidades eu acho que com parkour e muitas outras coisas diferentes portanto, é, apareceu esta alavanca do nada nós vamos clicar, ok oh, ok, o nosso modo de jogo foi atualizado pelo que eu vi no mapa, ou no fórum do mapa, nós temos 10 pontos para conquistar ou mais na realidade, vocês podem ver ali do lado direito que nós temos 0 pontos temos que fazer 10 pontos para conseguirmos passar à fase seguinte que é completamente diferente desta e mais complexa eu não sei se vocês querem ver isto com uma série vocês é que sabem, o vosso apoio é que faz toda a diferença mas, vamos ver como é que isto corre e depois logo decidem está aqui, uma habilidade, um ponto temos que atingir todos os 3 alvos portanto, esse é o nosso objetivo agora ok, dispara, à vontade nós temos de disparar ali, ok esta está a testar as nossas habilidades, suponho eu o que não é nada difícil ah, falhei o terceiro ok, cá está acertámos nos 3 e ganhámos um ponto quando nós chegarmos às 10 nós conseguimos desbloquear a fase seguinte que é ali ao fundo, mas eu não quero perder tempo e continuar para conquistar os 10 pontos necessários está aqui mais um ponto e nós, é só simplesmente nadar até ao outro lado ah, ok uma coisa que eu esqueci de falar é que nós não podemos voltar atrás ou seja, se aceitarmos o desafio e nós não precisamos de aceitar todos porque só precisamos de 10 pontos mas se nós aceitarmos um desafio não podemos voltar atrás ou seja, é bom que isto seja fácil é só nadar, ok eu acho que vocês conseguem fica também um desafio para vocês estes mini desafios que existem nesta fase do jogo vocês podem testar também eu vou deixar o mapa na descrição para vocês testarem eu nado, 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 ok eu não sei o que é que foi aquilo, peço desculpa mas eu sei nadar ah, 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 eu não sou um porco ok, temos aqui outra habilidade eu não sei o que é que foi, não faz sentido os porcos não gostam de água suponho eu a não ser-me na lama mas está aqui, o terceiro ponto quebra a obsidian com as tuas próprias mãos ah, eu acho que não vou aceitar já me disseram que eu tenho as mãos do Chuck Norris ah, que eu tenho muitas habilidades com as mãos uau, mas eu não sou assim tão bom para partir a obsidian com a mão isso demorava imenso tempo ok, mais um ah, puxar o porco até à, ah, 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 a gold mineshaft ok nós temos que atirar o porco para ali hoing ok, é só puxá-lo será que nós podemos dar pancada? ah, ele parece, ele parece ser uma poção oh, ele, isso, vai, vai porco tu gostas daquela coisa? isso, vai porco, vai porco toma yeah ele parece tinha uma poção de resistência que ele não estava a levar dano nós podíamos dar pancada até ele morrer porque ele não morria ho, ho, ho ok, nós temos três pontos faltam sete para nós passarmos um ponto é matar o Skeletor e colocar a sua alavan a sua, ah, o seu esqueleto não, a sua, o seu crânio no altar ok, é a cabeça dele acho que nós conseguimos ok de cá é, ele não aparece ok ah, está aqui não, para com isso não atires para o lava não, ah, ok foi, foi fácil ok, vamos colocar antes que eu morra yeah ok que magnífico era derrotar um boss era só um Wither Skeleton basicamente era o nosso irmão do Nether ok, temos aqui mais um ponto e se eu bem me lembro pelo fórum ah nós temos pontos ah, temos desafios que valem mais pontos estes só valem um ponto temos de chegar até o outro lado da sala ok parkour yeah yeah parkour é é para mim isto é para mim ah não, não é eu quero sair eu quero ir embora eu tenho medo isto é um piston isto é complicado ok eu não faço ideia se eu vou conseguir passar esta fase ok ah acho que isto é complicado ok oh ok ah afinal não é está a brincar eu não tenho medo de nada eu só estava com medo que fosse mais difícil do que realmente era ok nós passamos aquilo só faltam 5 pontos este é completar ah o labirinto invisível ótimo eu adoro labirintos nós estamos numa versão mais recente agora existe um item ou uma é podemos chamar um item chamado barrier ou barreira em português e ele basicamente torna esse item esse item é basicamente invisível se nós estivermos em game mode 2 ou game mode de aventura ele é completamente eu estou em contra de tudo ele é completamente invisível nós nem conseguimos ver as bordas aquelas aquelas linhas que vocês veem em qualquer outro bloco ok isto está a ficar chato ah ok não vamos por aqui ok isto está a correr bem eu estou a ficar chateado isto é muito estressante ok nós só temos de chegar àquele lado parece tão fácil mas não é parece muito fácil mesmo ok vamos por aqui vamos passar esta parte ah eu nem sei ok oh podemos ir por aqui ok vamos tentar ir por aqui oh chegamos isto é mais difícil do que vocês imaginam parece-me ir em frente vejo eu estou a correr bem estou parado agora não consigo correr mais em frente porque esta barreira é chata mas vamos continuar nós temos 6 pontos e não mais labirintos não eu não vou fazer mais labirintos vamos para o próximo agora nós temos que treinar-me a arte de fazer pão eu virei padeiro roar 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 fennam padeiro blá 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 fennam 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 ele vai fazer pão ok bob oi bob oh andei cá que eu vou-te matar bob eu detesto bobs ele está a ficar com fome é o que ele está a dizer ele troca uma flor por sementes outra flor ele quer trocar a flor da amizade por sementes eu não sei se quero fazer essa troca ok sementes por farinha doce e também pão pelo pão ok então nós precisamos de fazer um pão porque o bob tem fome temos aqui flores ok ah isto é fácil nós podemos partir estas ervas também dão-nos também dão-nos sementes nós se calhar nem precisamos trocar a flor da amizade a flor da amizade é eterna ok vamos lá se nós não arriscarmos tudo nós não vamos comer bacalhau portanto nós temos que despachar-nos e matar tudo ok isto não faz muito sentido não é vamos partir todas as sementes todas as estas coisas e vamos apanhar as sementes eu não sei se troca tudo ou não nós temos 12 sementes nós só precisamos de 3 nós só precisamos de 3 porque são 3 trigos que nós precisamos e é nós só precisamos de 3 trigos ok vamos trocar tudo penses como a flor da amizade existem muitas e trocar isto por semente por farinha de osso bone dust ok vamos utilizar aqui pois porque na realidade agora nesta versão nós precisamos de ahhh ok tá eu espero que aquilo como é que eu vou eu preciso mais uma eu preciso mais uma ok cresceu cresceu não não cresceu ainda não cresceu ok ah mas nós temos agora 4 sementes e nós podemos trocar estas eu estava a ficar desesperado porque eu não sabia como nós podemos agora trocar estas sementes por bone meal e e colocar este bone meal lá ah já cresceu ok afinal não é preciso nós ficámos com um bone meal a mais que não era necessário realmente nós agora vamos aqui fazer o pão e e trocamos este pão para o ponto ok 7 pontos este foi o desafio mais complexo até agora nós tivemos que perder mais tempo nele ah temos 7 pontos oh este dá 3 pontos e é chegar até ao topo da sala vamos só ver este este dá 2 pontos e nós temos que encontrar o nemo eu sei que nós só precisamos de 3 mas eu quero encontrar o nemo peço desculpa ok tenho que encontrar o nemo ah ok vamos colocar isto eu não sei como é é só hum é só esperar que ele apareça ok eu não sei isto pode demorar mas anda lá preciso de ti nemo eu preciso de ti oh toma agora é um salmão eu pensava que era o nemo logo de primeira porque apareceu umas partículas na água eu não sei se vocês repararam estão a saltar olha para aquilo oh oh é outro salmão cru uau ok parece que eles colocaram no fundo não eu pesquei todos os tipos de peixe peixe balão peixe cru peixe salmão cru e o nemo estava morto no fundo do oceano ok isto é uma boa lição de vida nunca confiem nos peixes antes que vocês percebam eles já morreram ok um minuto de silêncio um minuto de silêncio para agradecer todo o apoio do nemo ok isto não fez assim pede desculpa vamos continuar agora sim nós temos de chegar até ao topo este vale os 3 pontos que nós precisamos nós só precisamos de um agora mas uau isto travou agora eu não quero arranjar desculpas mas isto travou bastante eu não sei porque oh não ok isto hum ok nós agora podemos saltar para ali mas parece quase impossível eu não sei ou então temos que ir para aqui também é quase impossível eu acho que a única forma de saltar para ali era estando ali mas mas vamos ter ok não dá é completamente impossível nós temos que tentar então saltar à volta não sei se é completamente possível de tudo mas ah ok ah não conseguimos nós temos que dar um 360 com ok ah ha tem problemas tem problemas toma aí uau eles colocaram eu não sei se ouviram parecia quase uma bigorna mas eles colocaram ali ok isto facilita um pouco as coisas eu diria eu acho que este salto era impossível e eles estavam a trollar-nos desde o início mas pronto ok nós podemos agora continuar e chegar ao fim agora temos que ter cuidado com a cabeça 3 pontos conseguimos procede até à gateway até à porta para continuar agora está a piscar era isto que eu queria mostrar no início ele pede 10 pontos e nós temos 12 oh hum não aconteceu nada ah oh oh eu estava a ver que tinha avariado com as minhas habilidades de le parkour mas mas parece que não nós estamos a ir bem eu acho que isto vai ativar alguma coisa não ok vamos correr ah não veio um monstro ah oh isto é bonito oh oh é um arco-írico eu quero voltar atrás por favor ok ah não estou a morrer ainda não estás morto não era um mini desafio que nós temos até ao caminho até à segunda fase do desafio a segunda fase do mapa ok rápido oi não ok vamos parar com isso ah agora vocês não me enganam ok será que nós podemos passar yeah bem-vindo à arena de desafios estamos oh não não esta areia parece que vai cair de alguma forma mas é isso nós vamos terminar por aqui muito obrigado pela vossa companhia eu não sei se vocês querem que eu continue este mapa ou não tudo depende de vocês se gostarem esmaga eu gostei e adicionei aos favoritos nós temos que coletar ou apanhar quatro quatro chaves isto é o checkpoint quatro alevancas como esta que eu tenho na mão que diz chave um ok nós só precisamos das quatro que é derrotando o desafio agilidade memória e também força portanto é muito obrigado pela vossa companhia pessoal eu queria aproveitar para dizer que se por alguma razão vocês notaram que teve menos vídeos nos últimos dias foi porque como vocês sabem eu estou com aquele problema eu estou a tratá-lo e tem-me deixado sem muito tempo como antigamente mas os vídeos vão voltar o que importa é que quando eu tenho o vosso apoio quando eu vejo que vocês estão a gostar dos vídeos dá-me motivação para continuar a fazer mais e melhor mas é isso muito obrigado pela vossa companhia pessoal um abraço e até à próxima creeper ahhh